Eu não consigo arrotar Mano, aqui tá um calor do satanás E uma coisa muito mais que satanás É pobre com calor Vixe moleque, é pior ainda O rico quando tá pro calor tem piscina, ar-condicionado, sorvete Pra mim se refrescar é só deitar no chão Já que quando tá calor aqui em casa Começa a ter invasão de baratas voadoras E eu sou uma pessoa que tem medo de qualquer tipo de animal Até mesmo de mim, sei louco Moleque feio do caralho Mano, muita gente pediu pra eu fazer a minha playlist de K-pop 2 Mano, na moral, K-pop é melhor que cu Sério, se você tá bolado, escuta K-pop Se você perdeu o braço, escuta K-pop Se você bateu punheta, escuta K-pop Então vou tá falando aí as minhas músicas favoritas do momento As que eu tô mais escutando aí E a primeira música da minha playlist é G-O-T-S Eu não sei pronunciar isso aqui Hardcare, mano, essa música aqui é pesada, hein mano Quando você quiser fuder alguém, ó Mano, minha próxima música da playlist é do Exo Bop Velho, moleque, essa música é Chá Nossa, velho, eu tô cansadão E a última música da minha playlist é do BTS é L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Eu não acho dos inglês, então não sei qual o nome disso aqui não Eu ia colocar mais músicas, tá ligado? Só que tá tão calor que eu tô aqui dançando, gravando vídeo Que eu já tô com o cu assado Na moral Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like da hora Compartilha aí nas redes sociais E isso ajuda muito na divulgação do canal Saúde, boa, tchau